Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo aqui o tutorial da música A Minha Vida É do Mestre, do cantor Lázaro, irmão Lázaro, né? Irmão Lázaro. E também quem gravou essa música foi o padre Marcelo Rossi, tá bom? A diferença de um tom aí, tá? O Lázaro, o irmão Lázaro tá cantando em Ré e o padre Marcelo tá cantando em Mi, tá? Mas dá pra tocar tudo em Ré tranquilamente, beleza? Então antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações do canal, beleza? Vamos lá então, gente? Bem, lembrando que a cifra tá aí na descrição, ok? Introdução, tá? Eu vou falar os acordes aqui e depois a gente vai dar uma olhada nessa introdução aqui, por quê? Eu tive que adaptar a música aqui pra poder ser tocada no piano, porque a versão que eu tô usando aqui é aquela que é do violão, tá? Então, o primeiro acorde é Ré, né? Quatro tempos, tá? E no terceiro vai dar um Ré com quarta, tá? E Ré, tá? Então, um, dois, três, quatro, um, dois, no quarto tempo, né? Quarta, depois Lá, um, dois, três, no quarto, lá com quarta, e aí volta Lá, um, dois, três, quatro, depois Mi menor, um, dois, três, no quarto, Ré com faça temido depois Sol, um, dois, três, quatro, Si menor, Lá e Ré, tá bom? Então, aqui só pra falar os acordes por cima, como eu vou repetir bastante essa sequência, você vai acabar pegando, tá? A introdução é em cima dessa sequência que também eu vou colocar na tela aí pra você ver, tá? Então, ó, Ré, tá? Aí vem Ré de novo, Ré com quarta, Ré, beleza? Depois vai vir Lá, Lá com quarta, Lá, tá? Vai vir agora Mi menor, Ré com faça temido, Sol, Si menor, Lá e Ré, beleza? Como que vai fazer a introdução aqui? A versão que eu peguei, que é feita no violão, eu não usei a outra da orquestra porque a introdução é muito longa, entendeu? E pra transpor tudo aquilo pro piano ia ficar muito confuso, tá? Aqui já vai ficar um pouco, né? Aquela outra, então, pior ainda, tá? A ideia é essa aqui, ó, tocou o Ré, tá? Você pode fazer aqui, ó Beleza? Essa é a introdução, tá? E agora eu vou passar pra vocês aí, tá? Preste bastante atenção, tá? O Ré, que vai ser o começo, vai ser isso aqui, ó Tá vendo, ó? Beleza? Então, essa aqui vai ser a primeira parte, tá? Vou de novo, ó Começou aqui com a mão esquerda, tá? Por isso que eu falo pros alunos Que você não pode ter aquela coisa de Ah, eu só toco se for acorde aberto Entendeu? Por quê? Porque nessa técnica do chord melody Você tem que dominar as duas coisas, tá? O acorde aberto e o acorde fechado Então, você que é aluno do curso Que tá vendo eu falar isso aqui Entenda, porque eu insisto Tanto que você estude acordes fechados primeiro Pra depois estudar acordes abertos, tá? Essa introdução é o exemplo, ó Eu preciso que o Ré comece fechado, ó Fazer bem devagarzinho, ó Tá? Mais uma vez, ó Beleza? Aí faz Tá bom? Vamos para o próximo Agora vai ser sobre o Lá, ó Ainda com o Ré aqui, ó Você vai fazer assim, ó Vou fazer uma vez em cima do Ré, ó Presta atenção, ó Na hora que cair esse Si Você vai mudar para o acorde de Lá aqui, tá? Então vou fazer devagar Pra chegar aqui, ó Vou fazer Beleza? Então, ó Vou até o Lá agora, hein Eu tô explicando assim Porque é bastante coisa, tá, gente? Então tenha paciência e preste atenção, ó Beleza? Viu? Aí é o que você faz, ó Beleza? Então vou repetir essa parte devagar, tá? Vamos lá Beleza? Aí eu vou fazer aqui, ó Ok? Próximo vai ser sobre o Mi menor, ó Lembrar, né? Então, ó Caiu aqui, né? Ok Aí eu vou fazer Tá? Então vamos pegar essa parte do Mi menor Ó Fez aqui Caiu no Lá, né? Tá? Vai vir, ó Ok Rec, faça, teninho Cai no Sol Cai no Si menor No Lá E volta pro G Tá bom? Então agora eu vou fazer inteira, devagarzinho, tá? Pra gente seguir pra música Vamos lá Tchau Amém. 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 Cai no Ré. Tá? Quando você chega nesse Ré, começa a música, tá? Como que você pode conduzir a música? Você pode fazer um dedilhado básico do básico, se a música é bem simples, tá? Você pode seguir assim, tá? Ou você pode ir na pulsação, tá? Então, eu agora, a princípio, vou só segurar o acorde pra você poder visualizar, tá? Então, a gente terminou a introdução em Sol, né? Bem veio pro Sol, né? Si menor. Caiu no Ré. A minha vida é do mestre. Ó, só Ré, ó. Ré com quarta. Ré, tá? Então, vamos lá, ó. A minha vida é do mestre. Ré com quarta. Ré. Meu coração é do meu mestre. Lá. Lá com quarta e Lá, ó. Tá? O meu caminho é do mestre. Mi menor. Ré com Fá. Temido. Sol. Minha esperança é meu mestre. Si menor. Si menor. Lá. E Ré. Tá? Vou fazendo a pulsação, tá? Depois você pode pôr o dedilhado. Vamos lá. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Beleza? Se precisar repetir, você repete, tá? Aí vai vir aquela parte, a Deus eu entreguei. Então, vamos lá. Minha esperança é meu mestre. Ó, aí vai vir agora, ó. A Deus eu entreguei. Lá maior. O barco do meu C. Mi menor. Entrei no mar afora. Si menor. Lá. E Ré. Pra longe eu naveguei. Lá. Tá? Não vejo mais o casme menor. Só Deus e eu agora. Si menor. Si menor. Lá. E Ré. Tá? Então, se eu fosse dedilhar, é a parte da solidão da vida, tá? Tá? Lembrando, gente, que eu tô tocando bem simples aqui, tá? Poderia fazer mais coisas? Poderia, tá? Inclusive, lá dentro do curso hoje, eu falava com um aluno a respeito disso, né? Que eu tenho uma aula específica de como encher, tá? Uma não. Várias, né? Aulas específicas de como encher a música, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Ia ficar... Cadê? Ré. 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 Tá bom? Então, assim, essas técnicas, tá? Eu não ponho no YouTube, porque é um material específico pros alunos VIP, tá bom? Então, assim, me perguntaram ainda, né? Ah, mas como que é VIP? É o aluno que compra o curso, ele passa a ser VIP e aí ele tem acesso a essas técnicas, tá bom? Vamos continuar, então, tá? Então, vamos continuar, tá? Na solidão da vida, ó. Na solidão da vida, lá, eu pude perceber, mi menor, o quanto Deus me ama, si menor, lá e ré. As ondas grandes vêm lá, tentando me arrastar, mi menor, pra longe da presença, si menor, lá, e aí canta dele, cai no ré, tá? Então, é pra longe da presença dele, e aí continua, minha vida é do mestre. Coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Aí aqui vai entrar um solo que é exatamente a introdução, tá? Então, eu não vou nem me dar o trabalho aqui de repetir, tá bom? Feito esse solo, tá? Tem um violão em cima, umas coisas, né? Mas o teclado pode fazer a mesma ideia. Caiu no ré, você continua. A minha vida é do mestre, o coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre, minha esperança é... Aí, pra finalizar, é isso aqui, é si menor do meu mestre, lá e sol, tá? Aí aqui fica rolando um solinho de violão, aí depois vem de novo, si menor, lá, sol, e aí acaba nessa resenha aqui, tá? Aí acaba no acorde de sol mesmo, faz... Acaba aqui, tá? Em sol. Professor, mas a música tá em ré e acaba em sol? É... Isso aqui acontece muito, tá? De acabar na subdominante, tá? Pode acontecer de acabar na subdominante a música, tá bom? É... E aí, pra saber o que é subdominante, você tem que entrar lá no curso, tá? Beleza, pessoal? Bom, é isso, tá? Música simples. É... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na descrição do vídeo, tem uma apostila de cifras, tem 100 louvores cifrados, tá? A partir da semana que vem, eu vou começar a atualizar essa apostila, tá? Eu já tô falando no vídeo, porque o pessoal vai perguntar, mas tem os mesmos louvores? Vai ter os 100 que já tem agora e mais os outros louvores que eu vou acrescentar. Eu não sei se vai dar 150 ou 200 louvores, tá? Então eu vou acrescentar e ver o número que vai dar. Assim que eu souber quantos louvores deu, eu falo pra vocês, tá? Mas hoje já tem aí 100 cifras aí pra baixar na descrição, tá bom, gente? É isso. E quem quiser cooperar com o canal, ajudar com qualquer valor também, tá? Tem aí o meu link aí do PicPay, tá? E você que quer se aprofundar, vem estudar comigo, tá? E vem aprender essas questões de subdominante, dominante, tônica, quinta, terça, sétima, nona, zé bemol da esquina. Tudo isso aí eu ensino lá no curso, tá bom, gente? Um abraço, tá? Fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau! Tchau!